Oi pessoal, tudo bem? Então, esse é Melody e eu observei que ele estava aqui mais tempo debaixo do pé de Baru e olha só, ele está feliz comendo muito Baru, ele come a polpa do Baru e descarta as sobras, olha ali. Né Melody? Peraí, só um minuto Melody, vai pegar outro. Olha isso, que legal. E ele está comendo com a boca boa. Eu já vi boi comendo Baru, mas cavalo comendo Baru é a primeira vez. Ele mastiga bastante, come a polpa e joga fora a parte que está dentro dela, a semente. Está gostoso Melody? Vamos ver se ela vai comer mais. Olha pessoal. Olha como que fica esse arroz. Aqui, isso aqui ela acabou de comer. Muito legal. Parabéns Melody e bom apetite. Pessoal, um abraço. Se vocês estão gostando do conteúdo do canal, por favor, deixe o joinha, se inscrevam no canal. Né Melody? Dá um like, compartilhe e até o próximo vídeo. Fica bem, fique em paz e até a próxima!